Uma coisa que eu quero saber, porque assim, primeiro eu quero saber, os dois troféus estão aqui, ó, troféus ou troféus? Nossa, você não tá ajudando? Plural, você joga no mundo. Troféus. É, top 2, biquíni e fit pairs. O que é isso, pra galera entender? Vamos lá, antes de eu falar o que são as... Não esquece que eu quero saber o negócio do juiz depois. Pode deixar, os árbitros. Antes de eu falar das classificações, eu vou falar da federação. Por quê? No Brasil, existem algumas federações de fisiculturismo. Cada federação cobra alguma coisa. Eu vou falar das duas mais famosas, e também se você jogar no YouTube, vai aparecer ali, então não tem porquê adentrar em outras. Que seria a IFBB, que foi o campeonato que eu subi, e a NPC. As duas já foram uma só até 2011, mas depois acabaram se distinguindo. Só que as duas são nacional e internacional. Então vale Procard, vale vaga pro Olímpia, ou Olímpia, pra quem não sabe, é a Copa do Fisiculturismo. O Olímpia é o ápice, né? É o ápice. Quem tá lá é o melhor do mundo. Se você jogar no Olímpia, você é o melhor do mundo todo. Então, a IFBB, ela cobra alguns parâmetros e tem algumas categorias diferentes. A biquíni, no meu caso, é como se fosse uma modelo, só que com um pouco mais de densidade muscular. Não tem volume. Entendi. Mas ela é mais sequinha, só que ela ainda parece uma atleta. Tem outra categoria, só pra distinguir, que se chama Wellness. A Wellness é a mulher brasileira. É quadríceps grande, seria a coxa. É quadril largo. É o glúteo bem arredondado, bem cheio. São ombros mais aparentes. E costas nem tão evidentes, mas ainda densas. A biquíni é uma coisa mais sequinha. Eu subi na biquíni, que é a categoria que... A gente não escolhe a categoria. Ah, não é você. Ah, entendi. O seu corpo, a sua genética, a sua característica física que vai determinar. Porque senão você vai viver buscando alguma coisa e vai ser mais desgastante do que prazeroso você viver esporte, então... Porque se você fosse querer competir na Wellness... Eu teria que comer a rodo. Nossa, é sério. Comer uns negócios. Isso, aí vai. Então eu subi na biquíni, na biquíni eu fiquei em top 2, que é um desses troféuzinhos. E depois a Fit Paris. O que é a Fit Paris? A Fit Paris é quando uma biquíni sobe junto com o Mendes Fisic. É como se fosse um casal no palco. Entendi. Mendes Fisic é meio que a primeira categoria masculina. O Mendes, ele tem um ombro largo, ele tem aquela questão do V, então os ombros muito cheios, a cintura muito fina. E eles usam bermuda, eles não usam sunga. É bermuda, então o quadríceps não é tão evidente. Entendi. Pra quem quiser ir procurar, dá uma olhada no Kaique Pro, ou no Felipe Franco, que tá muito famoso aí. O Felipe Franco é... Ele é Mendes Fisic. Ah, entendi. Então quem quiser dar um Google aí, entra no Instagram, tem uma base. Então, no caso, eu subi com o meu coach, que ele é Mendes Fisic, a gente competiu junto, e eu subi, que eu sou uma biquíni, a gente ficou também em top. Pô, legal, hein? Pra arbitragem, pra gente adentrar nisso, é uma coisa... Avaliação. Porque a gente, né? Você vê lá os vídeos, os caras fazem assim, as meninas sobem, faz de lado, de costas, e coxa, tem uns que faz dancinha. Sim. Cada categoria, você tem um parâmetro, né? No quarto seria um quarto de voltas. Um quarto de voltas é frente, lateral, costas, lateral, frente novamente. Aí os árvores vão pedir. Eles podem pedir pra você ficar na pose até 10 segundos. Então tem que ter na pose a roda. É, eu vi que você, pra quem acompanha ela no Instagram, que é muito legal, pra quem gosta desse... Ela posta todo dia, é uma polomuse mulher do Instagram. E tem que treinar... Eu vi que você treinava direto, né? Muito, muito. Porque, assim, uma coisa é você armar a pose e ficar. Outra coisa é você armar a pose e ficar 10 segundos parada, contraindo abdômen, contraindo glute, mantendo postura, dorsal expandida. Então, assim, você tem que ter uma concentração muito grande. Porque todo movimento que você faz é um músculo que vai aparecer também, né? Sim, e por exemplo, se você só fica aqui e você não abre as dorsais, o árbitro não vai ver, vai descontar, não vai contar ponto. Você pode ter uma dorsal, que no caso são as costas muito boas, mas não saber posar. Entendi. Então, meio que você perde ponto por conta disso. Então, o saber posar é técnica, né? Sim. Você pode não ter o shape dos sonhos, mas se você souber posar, pose e ganha o campeonato. Então, é a estratégia. Estratégia de luz, estratégia de palco, você tem que saber jogar. É um jogo de luz e sombras, eu falo assim. A arbitragem, ela conta os parâmetros, né? Das categorias. Então, na biquíni, ombros. Como que tá o ombro? Cintura, super fina. Quadríceps, o vasto lateral. Não pode estar aparente. Tem que ser uma coisa bem sequinha. Porque não é pra você ser uma mini wellness. É pra você ser uma biquíni. Entendi. O biquíni é como se fosse uma modelo mesmo de passarela. Sim, só que é como músculos, digamos assim. É, com um shape mais definido. Exatamente, é isso. Basicamente isso. Então, eles vão contar. Nos homens, vão contar a densidade muscular, volume. A vestimenta também conta muito. Se você tiver com uma calcinha menor ou um bojo, né? Muito evidente, se é alguma coisinha, eles contam pontos. Tem que ser o mais natural possível, vamos dizer assim. É o que tá dentro da federação. Sim. Sim.